Segundo, vai pro chão sem sombra de dúvidas, a PGG não tem força pra brigar contra a Mad, que invade a base e vai deixando tudo em frangalhos, Colossio. A equipe da Mad com um passo à frente, o Kaiser já se reposiciona, passa a sentença no vazio, a Mad vem pra mais um engage. Lá atrás pra cima do Dicói, tenta fazer a linha de frente, mas essa é a linha de frente mais macia que eu já vi, meu amigo. Ele já foi eliminado, é mais um inibidor que vai ser destruído. A galera da PGG fica aí no muro, só esperando o momento do fuzilamento, não tem muito o que fazer. A entrada é feita, garante o ultimate, mas o time da Mad é muito forte, garante outro abate. Agora acabaram se complicando, vão ter que dar uma recuada, tomaram muito dano e o Manoide brilha pra ficar inalvejável. Mais uma vez a entrada e o abate. Garzi pega o double, acaba morrendo na sequência, mas as torres estão no chão, a Mad não queima a brincadeira. O Chess fica por ali, quer levar o dele, garante mais um. Garante mais um e os Minions devem acabar com esse jogo. Será que dá tempo? Vem pra tudo e é GG! Vitória da Mad!